Oi, oi! Aqui é a Maíra, esse é mais um vídeo sobre desventores em série e hoje a gente vai falar sobre o elevador Ersatz e a cidade sinistra dos corvos. O elevador Ersatz é o sexto livro e aqui os irmãos Baudelaire vão morar com um casal muito rico num topo de um prédio de 80 andares. Esse casal decidiu ser guardião dos Baudelaire porque órfãos estavam na moda. Então toda a vida desse casal gira em torno do que está na moda. Quando as crianças chegam no prédio, luz e elevadores estão fora de moda. Então eles precisam subir os 80 andares no escuro de escada. E esse apartamento que eles vão morar não é só lá no último andar, como também é um apartamento gigantesco. A ponto das crianças se perderem no tanto de sala, cozinha, quartos... Um dia as crianças decidem explorar o poço do elevador do prédio e o que eles encontram lá. Os irmãos Quagmire, aqueles que foram raptados no livro anterior, estão lá presos, obviamente, pelo Conde Olaf. Acaba que as crianças têm que correr pra um leilão onde elas acham que os Quagmire vão ser leiloados pelo Conde Olaf pra ser levados pra bem longe dali. Só que nisso eles descobrem um túnel que vai desse poço do elevador e sai na ruína da casa deles, em que os pais deles morreram em incêndio. Que levanta a questão do porquê que existe um túnel? Será que isso tem algum envolvimento com a morte dos pais deles? Mas como vocês podem imaginar, o Conde Olaf acaba fugindo de novo e levando os Quagmire com ele. Essa coisa de estar na moda é um comentário muito engraçado que o autor faz, porque ele leva num nível que realmente, se você for pensar, é muito ridículo. E ele claramente tá mostrando que não faz sentido nenhum. Em A Cidade Sinistra dos Corvos, que é o sétimo livro, as crianças são levadas para serem criadas por uma cidade inteira. Existe um ditado que diz que é necessário uma cidade inteira para criar uma criança. Então eles levam esse ditado pela letra, então elas vão ser criadas por essa tal cidade sinistra cheia de corvos. Mas a realidade é que ninguém nessa cidade gosta de se responsabilizar por nada e sobra para o zelador da cidade cuidar das crianças também, além de fazer tudo pela cidade inteira. Eu sempre gosto quando existe alguém que acredita nas crianças e quer ajudar ela, que é o caso. O zelador aí vira uma figura mais paterna, que cuida deles, que dá uma casa decente, que entende as crianças. Mas mesmo assim ele é um mundo a mole, ele é muito medroso. Mas aí é um alívio ter um personagem assim que pelo menos vai ajudar eles um pouco. Eu achei também o conceito dessa cidade muito interessante. No começo quando as crianças chegam lá, elas não conseguem meio que enxergar direito a cidade de tão coberta de corvos que ela está. Eles são corvos que ficam migrando durante o dia para outras áreas da cidade, então quando eles finalmente saem do lugar que eles estão para viajar para o outro lado, para o norte ou para o sul, aí eles conseguem ver os prédios, enfim. Aqui também a gente tem mais uma referência ao Edgar Allan Poe, o nome da árvore em que os corvos vão à noite para dormir, se chama Nevermore. Bom, e nessa história ainda as crianças se mudarem para essa cidade e tendem que ficar fazendo as tarefas junto com o zelador, elas encontram um dos dísticos, que são os poeminhas de duas frases que a Isadora Cagmire escreve. E no poema ela pede ajuda deles. Então eles passam grande parte da história tentando desvendar onde é que os irmãos estão presos e como eles vão fazer para resgatá-los. Esse é um dos poucos livros que o Conde Olaf não consegue muito bem o que ele queria, mas isso infelizmente não significa que os Baudelaire vão se dar bem de alguma forma. Eu acho que desde o que no livro a série deu uma boa engrenada desses dois livros, o que eu gosto mais é o sétimo, principalmente a questão do ritmo, que o sexto livro mesmo sendo pequenininho acaba sendo um pouco esticado, talvez. E o sétimo livro tem um plot mais interessante, acho que até a própria cidade onde se passa a história é mais fascinante. Ainda mais que eu sou apaixonada por corvos. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês perderam algum outro vídeo das aventuras em série, eu vou deixar linkada a playlist para vocês assistirem. Então agora eu vou ler o oitavo e o nono livro. E é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Uma boa leitura para vocês e até mais. Tchau, tchau!